Pronto, nós vamos começar aqui o KISS com 7 perguntas, tá bom? Temos 3 pessoas competindo aí ao vivo, né? Realidade pura aí, qual a metade e a metade de 80, né? São 30 segundos, a metade e a metade de 80. As 3 pessoas já responderam, né? A metade de 80 é 40. E a metade de 40 é 20, né? Portanto, ficou aqui a certa é 20, né? Vamos avançar. Zé Gabriel, tá em primeiro, John e Lourenço em terceiros. Vamos avançar, vamos ver quem vai ser campeão. Zé Gabriel, John, Loriell, fica a torcida aí, galera. Segunda pergunta de 7. 10% de 80 é quanto? 10% de 80. Aí tá fácil, né? Vamos ver quem vai responder primeiro, quem vai responder primeiro. E vamos, que vamos. Já tem 4 pessoas, né? 4 pessoas já responderam aí as perguntas nossas. Vamos ver como é que ficou aí a colocação do povo aí. Vou colocar aqui em avançar. Entrou mais um aí. A Lorita está com uma pergunta a menos, né? Vamos para a pontuação. Zé Gabriel em primeiro, John e Lourenço em terceiro. Vamos para a próxima. Terceira pergunta. Parte da matemática estuda números. Parte da matemática estuda números. Ah, anterior, né? 10% de 80 era 8. Eu esqueci de falar. Parte da matemática que estuda números É a parte da matemática, né? Aritmática estuda números. Vamos avançar. Parece que teve alguém que desistiu, hein? Talvez tenha sido a Lorita. Zé Gabriel em primeiro, John em segundo. E Lourenço em terceiro. Vamos para a próxima. É a quarta parte de 80 menos 5. É a quarta parte de 80? É quanto que é a quarta parte de 80? Vai pensando aí você também. A quarta parte de 80 é 80 sobre 4. Tem 18 segundos para as pessoas responderem. Se você quiser participar aí conosco ao vivo, vou deixar o link ali, né? Para você entrar no grupo lá que a gente divulga. Então, a quarta parte de 80. 80 dividido por 4 dá 20, né? 20 menos 5, 15, né? Vamos avançar para a próxima. Ih, não teve o pódio. Quanto que é aí? 1.000 mais 100 mais 10 mais 1. Essa está fácil, né? Quanto que é isso daí? 1.000 mais 100, 1.100. 1.100 mais 10, 1.110. 1.110 mais 1, 1.111. Está faltando alguém responder aí, né? Quando chega até os 30. Então, vamos ver quem respondeu. 3 respondeu. 1 deixou de responder a pergunta. Vamos ver como está a colocação agora. Zé Gabriel em primeiro. John em segundo. Chegou uma pessoa aí, né? Está participando agora. Chegou agora. Vamos para... Agora é mais difícil a próxima pergunta. Sexta pergunta. Qual a alternativa correta? É uma questão de concurso aí, ó. Dois metros cúbicos, né? Como que a gente fez? Eu sei que eu dei um tempo maior aí para as pessoas responder. Então, a gente vai fazer como? Dois metros cúbicos de GLP líquido pesam 1.140 gramas. Qual o peso de 5? Então, você pode achar o peso de 1 metro cúbico, né? Você pega 1.140. Você vai dividir aí por 2. Você vai encontrar o peso de 1. Vamos ver aí o pessoal, tá? Porque assim, quando todos respondem, aí já passa para a próxima pergunta. Quando todos respondem, já passa para a próxima pergunta. Lembrando aí que eu vou deixar o link aí embaixo, né? Para você entrar no grupo onde a gente divulga aí. É o grupo, não é o canal, né? No WhatsApp, ele divulga aí. A gente está fazendo isso aí. Pegando pessoas reais aí, né? Para fazer isso aí. Aí, como que eu fiz aqui? Peguei 1.140, dividi por 2, dá 570. Aí, você pega 570 e multiplica por 5. Vai dar aí a letra C, a correta, tá bom? Vamos ver aí a letra C. Eu estou falando aqui porque não influenciam aquelas pessoas que estão ali ao vivo, né? Fazendo. Então, vamos ver aí a resposta. Agora a gente pode avançar, tá? Duas pessoas, só uma pessoa acertou. Quem que acertou? Lorie Elson, parabéns, acertou. Vamos para a próxima aí. Tá bom? Próxima, avançar. A última pergunta. Se Lorie Elson, sempre participando conosco, tá? Mais uma questão de concurso, né? A mensalidade da faculdade de Rafael custa R$ 1.560,00. Entretanto, efetuando o pagamento até a data do vencimento, Rafael tem direito a 15% de desconto. Qual o valor da mensalidade da faculdade de Rafael quando paga até a data de vencimento? Um jeito, você pode achar 15%, né? Você pegar ali, mas eu gosto de fazer, eu faço diferente. Eu pego esse R$ 1.560,00 e multiplico por 0,85. Porque 1 representa 100%, 0,85 representa 85% do valor, né? Vamos ver aí quem que vai acertar. Então, se você pegar R$ 1.560,00 e multiplicar por 0,85, vai dar a alternativa correta. Vocês estão vendo que duas pessoas aí responderam até agora. E depois dessa, vai dar o pódio aí. Vai dar o pódio. Vamos ver aí quem vai ficar em primeiro lugar. Agradeço a todos que estão participando aí, né? Dessa enquete. Você vai aprendendo. É uma maneira divertida aí de aprender matemática, né? Uma maneira aí bem divertida de aprender matemática básica. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos colocar ali, tá? Na descrição do vídeo, o link aí pra você entrar. Participar dos próximos. Qual a alternativa correta? Tá? Aí, duas pessoas acertaram. E vamos ver como ficou o pódio aí, final. Vamos ver o pódio. Em terceiro lugar, ficou o John. Parabéns, John. Com 4.521 pontos. Em primeiríssimo lugar, ficou o... Loriellson. Parabéns, Loriellson. Ele tá participando de quase tudo aí, nossos keys, né? Parabéns aí, você. Parabéns mesmo. Tá bom, garoto? Quase todo keys ele tá ganhando aí. Isso aí, gente. Parabéns. Então, até o próximo keys. Beleza? Parabéns. Parabéns. Parabéns.